O seminário promovido pela Câmara Municipal de São Luís com a presença do secretário de articulação institucional do Ministério da Cultura, Roberto Peixe, foi o ato que serviu de despedida da atuação do primeiro vice-presidente em exercício da presidência da Câmara, vereador Astro Diogun. Sim, emocionado, ele falou do que foi ficar presidindo a Câmara durante 15 dias, confira. Foi sim, foi a começar com você, os grandes colaboradores, aqui é a Divã, perto da gente, essa imprensa que me deu um apoio maravilhoso, obrigado a todos os profissionais da imprensa. Eu agradeço aos vereadores, a nobre vereadora Rosales, enfim, os funcionários da casa, sem eles não seria possível um trabalho bom. Eu acho que nós cumprimos com a nossa parte. Eu agradeço a Deus bastante por isso e vamos para frente para ver o que Deus tem reservado. Isso significa dizer que foi um treino para a próxima legislatura? Eu não sei, o meu destino Deus conduz.